Estou na zona portuária de Kagoshima, aqui eu vou tentar filmar, tentar não, eu vou filmar o vulcão. Aquele vulcão lá é o vulcão de Sakurajima, ele é o vulcão mais ativo do Japão, não é que é o maior vulcão ativo, é o mais ativo, ele praticamente é uma ilha e o vulcão mais alto, mais alto ou maior no caso, é o Asozano, que também fica em Kyusha, é o Oshima, que é Kyusha, só que fiquei em Kumamoto, esse aqui de Sakurajima, fica em Kagoshima, inclusive está soltando fumaça dele, por um vulcão ativo, o vulcão de uma hora aqui é limpinho, apesar de ser pouco, apesar de ser um úmido mas, que já deixava em